Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Não vou nos separar, não vou nos afastar, nosso amor vai durar. Não vou nos separar, não vou nos afastar, nosso amor vai durar. Dias, noites de outubro, só porque não estava aqui disseram que acabou. Mais inveja e o ódio nos aproximam, mais perto eles não vão tão distante. Mas olha a gente tão distante, querem ser a gente, não querem ver a gente, indo assim tão longe. Pra sempre, sempre, eles não vão tão distante. Pra sempre, sempre, mas olha a gente tão distante. Não era bom, fomos reféns, quiseram nos diminuir, fomos durões, ficamos de pé e ninguém desistiu. E ninguém, e ninguém, e ninguém pode tirar você de mim. Nunca vou, nunca vou, nunca vou, nunca vou deixar eles nos destruir. Dias, noites de outubro, só porque não estava aqui disseram que acabou. Mais inveja e o ódio nos aproximam, mais perto. Eles não vão tão distante, mas olha a gente tão distante. Querem ser a gente, não querem ver a gente, indo assim tão longe. Distante, pra sempre, sempre, eles não vão tão distante. Distante, pra sempre, sempre, distante. Distante. Distante, pra sempre, sempre, eles não vão tão distante. Querem ser a gente, não querem ver a gente, indo assim tão longe. Pra sempre, sempre, eles não vão tão distante. Pra sempre, pra sempre, sempre, distante. Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais, beijo!